Música Pessoas com necessidades especiais ou aposentados com alguma doença grave tem direito a isenção de pagamento de impostos. Mesmo com essa garantia em lei, muitos casos ainda vão parar na justiça. É de 1995 a lei mais recente que concede benefícios especiais para as pessoas com doença grave. A isenção do pagamento do imposto de renda é o principal direito desses pacientes. Desde que um laudo médico comprove a situação. Na lista de doenças consideradas graves para a legislação, as principais são AIDS, câncer, cegueira, doença de Parkinson, esclerose múltipla e tuberculose. Esta advogada alerta, geralmente o benefício é concedido apenas a aposentados, mas há exceções. A legislação é específica nesse sentido. Eventualmente, algumas outras pessoas portadoras de doenças que não estão na inatividade, elas chegam a buscar o judiciário para requerer a extensão desse benefício. E em decisões isoladas nós percebemos que há concessão, porém ainda são decisões nos tribunais de forma isolada. O Superior Tribunal de Justiça disponibilizou 196 decisões da corte que uniformizaram o entendimento da legislação federal em todo o país, sobre isenções para pessoas com necessidades especiais. Em um dos julgamentos, a primeira sessão do STJ considerou que o fim dos sintomas de uma doença grave não proíbe a pessoa de continuar recebendo a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria. Para os ministros da primeira sessão, o fato de a junta médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação da isenção, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifício dos aposentados com os encargos financeiros. Maria sabe a importância de decisões como essa. Ela trata de um tumor na hipófase há mais de 10 anos e já precisou recorrer à justiça várias vezes para conseguir o medicamento que precisa. Para ela, não pagar impostos faz toda a diferença. Se for pagar imposto, ele vai comer o quê? Não tem como comprar o remédio, não tem como comprar comida direito para se alimentar direito, pagar passar de ônibus. Eu acho que deveria ser isento de tudo. Obrigado. 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 Obrigado.